Olá, crianças! Olá, famílias! É a professora Rita, do Seis Céu Irapuru, do Mini Grupo 1. Hoje a proposta é a leitura de uma fábula de Zopo, O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e criar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verde das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando num quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente, farejou a tulha de milho, a estrebaria. Em seguida, anotou no terreiro certo animal de belo pelo, que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem receio nenhum. Nisto, aparece um galo, que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá, contou a mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhenta, abriu o bico e soltou um cocoricó, que quase caí de costas. Fugi com tantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tinha tamanha destruição. Faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse, como te enganas, meu filho. O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento, espaventado, de olhar feroz e crista rubra. Filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Tchau, crianças!